Pessoal, meu nome é Arthur Faria, sou médico intensivista, especialista em medicina intensiva, feita a MB pela MIB e trabalho com medicina intensiva há mais ou menos uns 12 anos. E vou falar um pouco com vocês sobre ventilação mecânica com enfoque mais nos pacientes com coronavírus mesmo. Vou falar um pouco de modos ventilatórios, um pouco de assinconia e falar até um pouco de irmão de ventilação mecânica. Vou pontuando a passo a passo na aula e espero poder ajudar. Um abraço! Vou falar um pouco de ventilação mecânica, vou falar um pouco do início da medicina intensiva e da ventilação mecânica. Essas duas, tanto a medicina intensiva como a ventilação mecânica, começaram os anos na epidemia de pólio do século passado, em décadas de 30, de 40, junto com os pulmões de aço, que é uma realidade muito próxima do que estamos vendo agora. Os pacientes com desconforto respiratório e foram montados grandes calcões com pacientes ventilados de uma maneira um pouquinho diferente. O pulmão de aço gerava um gradiente de pressão negativa, um impacto do paciente respirar, e isso facilitava a respiração. E é uma situação muito próxima do que estamos tendo agora, né? Então, com o enxergo de pessoas com suporte ventilatório. Os pacientes com desconforto respiratório, didaticamente, têm impacto assim ficar em dois tipos. A sufeição respiratória tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, ela tende a ser coxêmica. O paciente tem um déficit de oxigenação. A tipo 2, ela tende a ser percábil. O paciente não consegue ventilar. Nos pacientes com coronavírus, quem está vendo muito é o tipo 1. O paciente com coxemia é maior, e esse pulmão fica mais inflamado e ele não consegue respirar. No paciente com tipo 1, ele tem uma PO2 baixa. Como ele tende a compensar essa pressão arterial mais baixa, aumentando a frequência respiratória, ele tende a ter uma PCO2 ou normal ou baixa. No paciente tipo 2, o retentor crônico de CO2, ele tem um déficit de ventilação, que seria o ar entrando e o ar saindo. Então, ele tem uma PO2 baixa e uma PCO2 mais elevada. Para avaliar PO2 e PCO2, tem que pensar em maneiras um pouco diferentes. O CO2, ele é muito mais difusível do que o O2, do que o oxigênio. Então, para avaliar a PO2 em pacientes, tem que avaliar se está conseguindo entrar no alvéolo ou não. Se esse alvéolo não está preenchido por líquido, por adema, por reação inflamatória. Se o intestício também não está cometido por reação inflamatória. Se o paciente não tem uma anemia, se ele não tem algum déficit de hemoglobina mesmo, a maior parte do oxigênio é carregado pela hemoglobina. E se ele também não tem um técnico, se ele não tem uma paralisação da circulação do alvéolo. Então, são mais fatores que a gente vai avaliar na cascata do oxigênio. Do CO2, não. O CO2 é um gás muito mais difusivo do que o oxigênio. Então, basicamente, ele troca mais fácil. Então, a PCO2 está muito mais relacionada com a de ar que entra, e com a de ar que sai. E com a PO2, tem que avaliar mais fatores para equilibrar isso. Então, o tratamento do paciente com desconforto respiratório, se esse respiratório é tipo 1, o paciente fica oxigênio baixo. Então, o que é que a gente pode usar nos pacientes com coronavírus? Cateter nasal e máscara com reservatório. O sistema de ventura está sendo utilizado nesse momento, porque gera muito aerosol. E o sistema de alto fluxo também não se mostrou ter benefício nesse momento. Então, cateter nasal para aquele paciente que demanda uma fração inspirada de oxigênio menor, e um fluxo de oxigênio menor também. A máscara com reservatório, aquele paciente que demanda um fluxo de ar maior e uma fração de oxigênio um pouco maior. Ventilação não invasiva, não se mostrou benéfica nesse momento, tem que ser muito pontual, e o risco de contaminação do ambiente é muito alto. Então, o risco de gerar aerosol no ambiente é muito alto. Então, a gente não está sendo usada de maneira rotineira. E aqueles pacientes que não estabilizam vão para a ventilação invasiva. Então, o cateter nasal consegue gerar até um fluxo de 6 litros por um metro, mais do que isso, esse fluxo não entra para o paciente, se perde no ambiente. Então, você não consegue aumentar a fração inspirada de oxigênio, que é Fi de O2. Se você está com 1 litro, você aumenta a Fi em torno de 24 para 24%, comendo que a Fi na moda a gente tem ambiente em torno de 21%. 2 litros, 28 litros, 3 litros, 32 litros, 4 litros, 36 litros, e assim vai. Mais do que 6, você não consegue aumentar muito o fluxo. E também, assim, o paciente que está com uma fome de ar muito grande, uma fome de fluxo muito grande, tende a respirar de boca aberta. Então, você perde o efeito do cateter, porque está puxando o ar pela boca e não pelo nariz. Então, você não consegue aumentar a Fi de O2 dele. A máscara com reservatório, que é um fluxo que começou a usar nesses pacientes com coronavírus, tem o benefício de você conseguir chegar até 15 litros por minuto. Então, tende a adequar a fome de ar, a fome de fluxo que esse paciente está demandando, e consegue chegar a uma fia até de 99%. Então, com 6 litros, 60%, 7 litros, 70%, e assim subindo até 10 a 15 litros perto de 100%. Então, você consegue adequar melhor esse paciente com a ventilação, os que estão com a demanda maior de fluxo, com a máscara com o reservatório, os pacientes que estão mais estáveis, com o cateter nasal. Falando de ventilação mecânica invasiva mesmo, os ventiladores que temos agora são ventiladores todos microprocessados. O ventilador é um aparelho, uma máquina, que vai ser alimentado pelo ramo de ar comprimido e alimentado pelo ramo de oxigênio. O ar comprimido, a mistura do gás vai ser professorizado no sistema ventilatório do paciente. Se está com o paciente que está com a Fi de 21%, basicamente vai ser ar comprimido. Se está com a Fi de 100%, basicamente oxigênio, e as misturas com a Fi intermediária vão ser feitas pelo ventilador. Você tem um ramo inspiratório, que vai levar o ar para o paciente, a interface com o paciente, que vai ser um filtro contra aqueóstomo, e o ramo expiratório com válvula exalatória. Os ventiladores têm um filtro que protege o ar que vai saindo de contaminação do ambiente. Nós estamos usando, no contexto atual, um filtro no paciente, não na interface com o paciente, um filtro antes da válvula exalatória. para que o ar privado no ambiente não seja contaminado. E todo esse ar, que entra e esse ar que sai, ele é analisado pelo computador. Essa análise pode ser feita tanto no ramo exalatório, quanto na válvula exalatória. E é essa análise que vai dar os valores tanto numéricos, como valores gráficos. Que aí ele vai conseguir interpretar e determinar o modo ventilatório que o paciente está ventilando. Para determinar o modo ventilatório, os principais modos, VCV, VCV e TS, a gente tem que ver basicamente o que está sendo controlado. O que está sendo controlado é o que faz uma curva reta, uma curva de plantão. Então, aqui um gráfico de volume por tempo, início por tempo, e pressão por tempo. O que está controlado aqui é a onda de fluxo. Então, esse aqui é um modo que é ventilado a volume. É volume controlado, mas que eu vou falar com um pouco mais de câmera que nós vamos contar a frente. Aqui também, volume por tempo, fluxo por tempo, pressão por tempo. E o que eu tenho controlado aqui é a pressão. Então, esse aqui é um modo que controla a pressão, ou é pressão de suporte, ou é pressão controlada. Para entender a ventilação mecânica e entender o modo como o paciente respira, a gente tem que dividir o ciclo de ventilação mecânica nas quatro fases que o paciente tem. E de acordo com a fase que ele está, você vai conseguir perceber que tipo de assintonia ele está fazendo e qual desconforto que ele está fazendo para conseguir adaptar isso. Então, a fase inicial, que é a fase inspiratória, é a fase do ventilador mandar o ar para o paciente. A fase de ciclagem, que é a fase de troca, é a fase de troca da inspiração para a expiração. A maneira com que o ventilador cicla também determina o modo que ele está. Então, é importante entender isso também. a fase expiratória é a fase do ar saindo do paciente e o disparo é o início da fase inspiratória. Então, aqui nessa curvinha, o 4 é o disparo, isso aqui é onda de fluxo por dentro, então, fluxo zero, fluxo para cima, fluxo indo para cima, que é o homem, que é a inspiração. O 2 é a ciclagem, que é a própria da índice para isso, que o fluxo vai para baixo e fica negativo, que é o fluxo saindo do paciente. E o 3 é o fluxo expiratório, que é o fluxo da fase expiratória para o paciente. E para entender a ventilação mecânica, para conseguir ver como o paciente está ventilando, ele está bem adaptando, logicamente, além de adaptar o paciente, tem que ver os gráficos de pressão, de volume e de fluxo por tempo. Só assim, você consegue perceber a melhor adaptação ou não do paciente. O valor numérico fixo não é tão importante assim. O paciente respirando em ventilação espontânea, a gente gera um gradiente de pressão negativa para o ar entrar e um gradiente de pressão positiva para o ar sair. Quando você coloca um paciente em ventilação mecânica, você vê que muda completamente a fisiologia do paciente. Então, você tem sempre um nível de pressão mínimo, é que esse nível de pressão vai ser a pressão de pique, que é a pressão expiratória final com o ronato. E a partir daí, o sistema fica sempre pressurizado. Então, você vê que a ventilação mecânica é completamente antifisiológica. Então, um dos pensamentos mais lógicos que todo mundo é quanto mais rápido sair do ventilador, o ar dólar. A onda de volume, tanto em ventilação mecânica como em respiração espontânea, basicamente é a mesma. Você tem o volume aumentando, que é o volume mínimo do paciente e o volume saindo do paciente que é o volume diminuindo. As coisas são muito selegantes. A onda de fluxo, nossa em respiração espontânea, ela tem nesse sinusoide. O fluxo mínimo do paciente que é o fluxo saindo do paciente. Em ventilação mecânica, dependendo do modo ventilatório, você pode ajustar uma onda quadrada, uma onda decrescente, uma onda ascendente, uma onda silusoide. Se o ventilador for ventilador que vem em ventilação controlada, que é o VCV, você tem como ajustar esse tipo de onda. Se for um ventilador que só ventica, se for um modo ventilatório PCV, você tem uma onda decrescente quadrada. Não tem benefício do tipo de onda em relação à outra. O que tem é que, dependendo da maneira com que o paciente ventila, ele vai se adequar mais a uma ou a outra modo ventilatório. Então, sobre o disparo da ventilação mecânica. O disparo pode ser feito o assistido, que seria feito pelo paciente, e o disparo controlado, feito pelo ventilador, baseado na frequência respiratória que foi programada. E o disparo pode ser feito por variação de pressão ou por variação de fluxo. Então, você vai determinar um linear de sensibilidade no ventilador. se você colocar o ventilador com um linear muito sensível, ele pode ficar disparando a qualquer interferência, inclusive abatimento cardíaco. Se você botar um linear muito elevado, um linear pouco sensível, o paciente tem que fazer um esforço muito grave para descer esse linear e disparar. Então, aqui é uma onda de pressão, a pressão mínima do paciente, ele faz um esforço, o esforço é maior do que o linear e o manociclo ventilatório. Aqui ele tentou entrar, só que o esforço dele foi menor do que o linear. Ele não conseguiu ventilar e aqui o ventilador mandou um ciclo para ele. Aqui de novo, ele tentou entrar e não conseguiu. Então, esse esforço que está fazendo com esforço inetricais, esforço pouco efetivo, gera mais lesão muscular e aumenta o tempo de ventilação mecânica. Por isso, que deram que a ventilação seja, a sensibilidade seja a menor possível para que ele não faça o autodisparo. E também, o ajuste pode ser a fluxo, que seria o ventilador percebendo o fluxo indo para o paciente linear de fluxo e ele manda o ciclo. Certo? Então, de modos ventilatórios. Os modos ventilatórios atualmente são divididos assistidos e controlados e assistidos. Assistidos são modos onde o paciente basicamente faz todo o suporte. E eu vou falar que compressão de suporte. E os modos assistidos e controlados são o modo que o ventilador ainda controla alguma coisa e controla a ciclagem. Todos são assistidos porque o paciente pode fazer o início do ciclo como o ventilador pode fazer o início do ciclo. Então, a gente percebe o esforço do paciente. O modo de ventilação controlada a pressão que é o PCV e o modo de ventilação controlada a volume que é o VCV. Então, aqui é mais ou menos certificante que cada um controla. Se eu tenho um modo que é pressão controlada, logicamente que a pressão é controlada. O volume é variável e o fluxo é variável. Essa variação de volume e de fluxo tendo a ser muito mais fácil de adaptar o paciente porque a gente respira sim. A gente respira uma hora variando para um fluxo maior, uma hora para um fluxo menor e uma hora com um volume maior e uma hora com um volume menor. A frequência respiratória tanto em PCV como em PCV vai ser ajustável para ajustar o tempo inspiratório do paciente. A fração de oxigênio, FIDA2, também vai ser ajustável. A ciclagem em PCV não vai ser feita a tempo. Então eu vou determinar o tempo inspiratório que o sistema vai ficar pressurizado. E a partir desse tempo o ventilador vai ciclar. Então, por exemplo, se eu coloco o tempo inspiratório é um segundo, ele pressuriza o sistema por um segundo, depois ele cicla. Se eu boto 0,5, ele pressuriza por 0,5. Se eu boto 1,5, 1,5. Em PCV, a pressão é variável. Então isso aqui você pode gerar pique de pressão dependendo do volume que você colocar. O volume vai ser sempre controlado e o fim vai ser sempre controlado. Então assim, a quantidade de ar que vai entrar vai ser pré-determinada e a maneira com que esse ar vai entrar também vai ser pré-determinada. A frequência é ajustável, a fação de oxigênio também é ajustável e a ciclagem é feita a volume. Então se você coloca que vai entrar 500 ml, ele coloca 500 ml para o paciente, depois disso ele cicla e deixa o açaí. Se você bota 600, ele faz isso. Se você bota 300, ele dá uma perca de 300 e depois ele cicla. Não existe benefício de um modo em relação ao outro. Os dois modos são equivalentes. O que se preconiza, que se ventile e dá uma maneira com que a equipe está melhor adaptada ou mais treinada para ventilar e que não tenha uma grande variação. Em um plantão a pessoa coloca um PCV para o paciente e no outro, a outra pessoa que gosta de VCV gosta de VCV, no outro plantão volta a PCV. Isso é muito ruim para o paciente. Ele é o que a estratégia ventilatória seja mantida. Então, só revisando. VCV ciclada a volume, o volume é controlado, o fluxo é controlado e a pressão é variável. VCV é ciclada a tempo, o volume é variável, o fluxo é variável e a pressão é controlada. Então, aqui, estou vendo o fluxo quadrado. O fluxo quadrado quer dizer que o fluxo está fazendo o platô. quem está controlando, quem está controlando, o fluxo vai ver, você vê. Então, a primeira coisa que eu vou olhar no gráfico de ventilação mecânica é qual o tubo vai estar fazendo uma tuba de platô, qual a tuba de tuba reta. E aqui, a pressão chega no ponto e desce. Então, a pressão não é controlada, ela chega no máximo, ela chega no pio. e o volume chega no máximo e depois faz o ciclo. Então, eu determino o volume que vai chegar quando ele atingir aquele volume e ele deixa o acesso. Aqui, eu tenho um gráfico muito semelhante, de novo, com o fluxo controlado, o fluxo fazendo o platô, só que aqui eu tenho o paciente fazendo o esforço para iniciar o ciclo, então, o disparo assistido. Aqui, de novo, eu tenho o disparo assistido e aqui o paciente não fez nenhum esforço. O ventilador não percebeu nenhum esforço para ele. Então, ele esperou o paciente fazer o esforço, como ele não fez, e ele mandou o ciclo determinado pela sequência respiratória. aqui é um disparo assistido, um disparo assistido e um disparo controlado. Aqui, eu tenho a curva que eu tenho a curva de pressão fazendo o platô. Então, aqui é o modo que controla a pressão. A curva de volume também está fazendo o platô, porque aqui eu tenho um tipo de assinconia que é muito comum nos pacientes com coronavírus também. Os pacientes com complacência com onda baixa são os pacientes que fazem com mão duro. Porque aqui você tem o fluxo aumentando, chegando ao máximo, o fluxo diminuindo, e daqui para aqui o fluxo está estável. O fluxo nem aumenta nem diminui. Então, quer dizer que nem entra ar no paciente nem sai ar do paciente, porque o pulmão está cheio. Desse ponto a desse ponto, o pulmão não comporta nenhum volume e ele não está deixando o paciente colocar o ar para fora. Então, esse tipo de assinconia é muito comum nos pacientes com complacência com onda baixa que eu falo um pouquinho com calma mais para frente. É uma coisa que tem que ser festejada muito nos pacientes com coronavírus, porque isso aqui piora a ventilação dele. Então, o ideal é que a gente consiga ajustar esse fluxo para zerar e ele botar o ar para fora. Então, essa pausa que eu tenho aqui é perda de ventilação. Então, a gente consiga diminuir o tempo inspiratório desse paciente e talvez tentar aumentar a frequência inspiratória dele. modo de pressão de suporte. O modo de pressão de suporte foi o modo que foi planejado o cabo de mão e de ventilação mecânica. Nele, a pressão é controlada, o fluxo é variável, o volume é variável como o modo de pressão controlada, só que a ciclagem é feita a fluxo, é feita a redução do fluxo. Então, quem mantém a patência de fluxo é a contração muscular do paciente. Então, a grande vantagem de ventilar e pressão de suporte é que você mantém a contração muscular e diminui a atrofia muscular desse paciente. Então, o gráfico de pressão chega no máximo da pressão, que é a limita da pressão, o volume vai variar, uma hora um volume menor e uma hora um volume maior e a ciclagem vai ser a redução do pico de fluxo inicial. Geralmente, os ventiladores estão programados para fazer uma ciclagem a 25% do pico de fluxo inicial. Só que, dependendo do perfil do paciente, isso pode fazer com que ele tenha um tempo inspiratório e um tempo muito longo que o tempo respiratório tem fluísmo muito longo. Então, se a ciclagem for muito tardia no modo de pressão de suporte, ele pode não ter tempo de botar o ar todo para fora e fazer o que se chama de auto-peak e apagionamento de ar, apagionamento dinâmico. Então, os modos, os ventiladores agora deixam você ajustar o percentual de ciclagem. Se você quer fazer uma ciclagem mais precoce, perto de 50%, 70%, ou até mais tardia, 10%, 5% do pico de fluxo. Então, com isso, a gente consegue mexer mais na relação IZ desse paciente e deixar ele mais bem adaptado. Aqui, o gráfico também de pressão de suporte, o B. Todo ciclo é iniciado pelo paciente. O paciente, a pressão é controlada, então, toda a curva de pressão é controlada, ela faz platon. O fluxo é variável e o volume também é variável. Um volume menor, um volume maior, um fluxo menor, um fluxo menor, um fluxo maior. Então, tem que ter essa alternância e você consegue determinar que esse é o modo de controlar a pressão e o modo de pressão de suporte. Outro ponto também importante que nós temos que perceber é a mecânica ventilatória do paciente. Então, temos que ter noção, tanto em relação à resistência, como em relação à complacência. A resistência é a dificuldade do ar de um segmento para o outro. Essa informação, é uma informação menos junto, mas ainda assim, muito íntimo, que vai nos dar uma noção em relação à dificuldade do ar a entrar. Então, a resistência alta fala a favor de um tubo obstruído, de sequerção mais espessa, talvez de uma bolha. Então, vale a pena perceber se a resistência subiu rapidamente e provavelmente é uma causa obstrutiva. A complacência é a informação mais útil para ele e vai dar a informação de como dá esse pulmão e da maneira que ele vem em cima. Complacência é a capacidade de qualquer sistema de acomodar volume sem gerar variação de pressão. Então, o sistema com complacência alta é um sistema que eu consigo ter uma grande variação de pressão sem gerar nenhuma variação de volume. Desculpa, uma grande variação de volume sem gerar nenhuma variação de pressão. Você tem um sistema com complacência baixa e pequena variação de volume gera grande variação de pressão. Isso é, para a compassão pulmonar, torácica, abdominal, cerebral, qualquer sistema que esteja avaliando. Para calcular a complacência, só para citar para vocês isso, geralmente é uma coisa que o pessoal da filoterapia faz frequentemente, mas os médicos também têm que saber como fazer, tem que ventilar o paciente em modo de volume controlado com um fluxo quadrado para determinado fazendo pausa inspiratória. Quando eu faço pausa inspiratória, eu vou ter uma pressão de pico, que é a maior pressão das vias aéreas, que é a pressão mais relacionada com a resistência, e quando eu faço a pausa, eu vou determinar a pressão de platô. Quando eu fiz pausa, não tem mais deslocamento de ar. Então, se não tem mais deslocamento de ar, não tem resistência. Não tem essa variação. E a pressão de platô está muito relacionada com a pressão alvéola, que é esse pontilhando aqui. Então, essa pressão é uma pressão que é muito mais danosa do que essa. Uma pressão de pico muito alto me fala a favor de uma resistência muito alta. A pressão de platô mais alto me fala uma ventilação não muito protetora. E aí, fazer uma relação entre o volume e corrente, a diferença entre a pressão de platô e a pique do paciente. e aí você vai ter a complacência estática quando você fez a pauta. A informação de como calcular é importante, mas não é tão importante assim. O mais importante é saber que existe complacência e saber como o paciente está se comportando. Os pacientes com covid, eles têm da ventilada inicialmente. Com a hipoxemia é muito importante, mas com complacência é normal. Com o passar dos dias, esse pulmão ficando mais entomado, mais congesto, vai se tornando o pulmão mais duro, a complacência tem a diminuir. Tem que mudar uma maneira de repetir o paciente. Então, de novo, repetindo. Aqui eu tenho um fluxo quadrado, se eu tenho fluxo quadrado, eu tenho um modo que controlava fluxo e o modo que controlava fluxo é V, C, V. Aqui, eu tenho uma curva de pressão fazendo a pressão quadrada, se eu tenho um modo que controlava pressão é o modo que é ou é V, C, V, ou é V, C, V. Aqui eu tenho o volume variável e aqui eu tenho um fluxo variável. aqui eu tenho uma onda de fluxo e você vê que o fluxo do paciente não volta para a linha de base. Ele está sempre iniciando o ciclo antes de botar o ácido para fora. Então, aqui eu tenho um aprisionamento aerodinâmico que eu tenho que se chama de alto-pick para esses pacientes. Então, os pacientes que estão fazendo o alto-pick eu tenho que tentar corrigir isso o mais rápido possível. E isso, cada vez mais ele vai ir perissurcando o pulmão dos pacientes. Uma das estratégias que eu vou ter que fazer é mexer na relação índice e expiratória. Então, tentar diminuir o tempo índice para aumentar o tempo índice. Posso mexer na frequência expiratória desse paciente, diminuir a frequência expiratória, fazendo com que o vento com a frequência mais baixa, mudar mais tempo para exalar o ar. e, logicamente, se for o paciente ficar com poucos pagos, tentar vacilatação, lembrando que os pacientes com covid estão se usando sempre o aerocamano com spray, então vamos dispersurizar o sistema para tanto não melhorar a ventilação do paciente como também não contaminar o ambiente. E se tiver ventilado em VCV, aqui em PCV, você pode tentar adequar o fluxo. Se você der um fluxo de ar mais rápido do paciente, seu tempo inspiratório vai ser mais curto e seu tempo expiratório vai ser mais longo. Se você der um fluxo muito lento para esse paciente, você vai demorar mais tempo para atingir o volume que você quer ofertar para ele. Então, seu tempo inspiratório vai ser maior e seu tempo expiratório vai ser menor. Pacientes que tendem a ventilar assim, são pacientes que tem compostação com uma na alta. Porque o paciente tem o tempo com uma muito mole ou pouco elástico. Então, ele acomoda o ar, mas ele não consegue botar o ar para fora. Então, quem tende a ventilar assim, o paciente com DPOC. O paciente é asmático com fisiasmático, paciente com teocípico. E aqui, eu tenho o extremo oposto do paciente do caraterio. Aqui, eu tenho um paciente que rapidamente enche o pulmão e rapidamente seca o pulmão. Rapidamente enche o pulmão e rapidamente seca o pulmão. Então, essa aqui é a curva do paciente que se comporta com uma composta com a pulmonar mais baixa. Nesse paciente, se eu tentar aumentar o tempo inspiratório dele, para tentar manter o mais tempo pressurizado, acaba que eu não vou ter ganho porque o pulmão está cheio. Então, eu vou fazer esse tipo de assintomínio que eu mostrado antes. O paciente vai ficar com o fluxo zerado, sem nem entrar, sem nem sair, e fazendo provavelmente uma alcalose com acidose inspiratórica que vai estar retendo o CO2. Uma estratégia nesse caso, paciente com compatência baixa, é tentar ventilá-lo com frequências mais altas. Nesse gráfico mesmo, se eu dobrar a frequência inspiratória desse paciente, eu não vou gerar auto-pick. Então, o ideal é que eu tento ventilar os pacientes com compatência pulmonar baixa para a frequência inspiratória mais alta possível desde que eu faça auto-pick. Lembrando também que se você tiver um tempo inspiratório muito curto, abaixo de 0,6, por exemplo, 0,6 segundos, você vai ter ventilação só de espaço-multo. Então, o ar que vai entrar basicamente vai chegar em craqueia e bronco, não vai chegar no alvéolo, e o ar que está no alvéolo não vai conseguir sair do paciente. Então, você vai ter um volume de ar entrando e saindo, mas basicamente e ventilando espaço-multo, que é o espaço que é ventilado, mas que não é percurso um líquido, que não é área de troca. Então, o ideal é ter um tempo inspiratório no mínimo de 0,6, porque você consegue pelo menos ter alguma troca. E quando você vê uma curva feita nessa curva bem ruidosa, você vê que a curva de pressão, que é pressão, fluxo e volume. Vê que a curva de pressão tem muita liquidadíssima ter estado, a curva de fluxo também. Então, isso quer dizer que tem alguma coisa se deslocando no sistema ventilatório do paciente. Como a gente retiva os pacientes no sistema fechado, se tem algo deslocando desse paciente, provavelmente é secreção que está deslocando ele. Então, se você está vendo uma curva tão ruidosa assim, pensar que esse paciente está com secreção, ver se tem algum condensado no sistema, que é pouco provável que ele está usando os filtros de dioscópio que deram menos condensado, mas pensar em aspirar esse paciente o mais rápido possível. E essa secreção pode piorar a ventilação desse paciente e pode piorar a mecânica dele. Então, de parâmetros iniciais, colocar a menor efeito possível do paciente para saturar acima de 94%. Os pacientes com coronavírus, geralmente, quando são incubados nas primeiras 24, 48 horas, eles tendem a ter uma pior daquilação pós-intubação. Então, sempre um paciente que está saturando o paciente em 2009, quando você passa o tubo, cedo o paciente e a saturação despeita, 70, 75. Demora um tempo para subir. Isso está sendo normal. Então, tem um pouco de tranquilidade pós-intubação porque ele se mantém um pouco mais do paciente e depois você vai subindo a saturação. Então, geralmente, pós-intubação, a FI fica em 100%. Mas tentar atituar a FI o mais baixo possível, o mais rápido possível. Lembrar que o volume corrente tem sido 4 a 6 ml por fio de peso ideal. Lembrar que o paciente no peso não tem aumento do tamanho do pulmão. Tem aumento de gordura corporal, mas não do pulmão. Então, sempre ter alguma regra baseada em relação ao peso ideal do paciente. O ideal é que esse peso seja determinado no começo da ventilação desse paciente e fique fácil de ser visto esse peso para as costas da ventilação mecânica. E o volume minuto em torno de 4 a 6 ml por minuto. Também é importante isso. E você vai de acordo com a PCO2 do paciente e de acordo com o pH do paciente. Outra medida que a gente tem que fazer é o dry impresso que é a pressão de extensão. No estudo do Marcelo Amato ele mostrou que a pressão de extensão abaixo de 15 é uma ventilação com certeza protetora. E essa ventilação diminui a lesão pulmonar, diminui a formação de mediadores inflamatórios e melhora a sobrevida do paciente. E foi o estudo do Marcelo Amato se não me engano em 2014 que foi indicado no minuto. aqui ele fez a comparação dos pacientes que ventilavam um delta de pressão mais alto e um PIP estável aqui mantendo um delta de pressão variando tanto a pressão de PIP e a pressão de platô como variando a PIP e aqui mantendo a pressão de platô estável e variando a PIP. Nesse primeiro caso a delta de pressão estava mais baixo e a delta de pressão foi aumentando. Então aqui é uma falidade mais baixa e assim que você foi aumentando o delta de pressão essa mortalidade foi aumentando. Aqui ele mantive o delta de pressão sempre estável ele variou a PIP do paciente sem variar a diferença de pressão. Então aqui a mortalidade foi dinerda não teve nenhuma multiplicação. E aqui ele fez o contrário ele estava com delta de pressão muito largo e foi diminuindo o delta de pressão até o menor delta possível. Ele previste que a mortalidade inicialmente era alta foi diminuindo. Então ele conseguiu comprovar um delta de pressão até 15 e a protetor de 15 para baixo você vai diminuindo a mortalidade e a mortalidade desse paciente cada vez mais quanto mais baixo o melhor paciente e de 15 para 5 que aumenta a mortalidade. Então de estratégia de ventilação protetora sempre usar um delta de pressão maior do que isso. Outra coisa que está se ajudando muito nesse paciente é a posição prona. Uma cama com posição prona não temos no Brasil e nesse momento em nenhum canto do mundo se consegue usar uma cama tão bem adaptada a isso. Então ele precisa unir tudo o trabalho da sua terapia para fazer a posição prona dos pacientes. para pronar o paciente é importante que eu tenha uma equipe treinada para isso. Então se no seu hospital não tem equipe e possa fazer o procedimento com segurança é melhor não fazê-lo. O risco de perdo do dispositivo de evento adverso inclusive de parada cardíaca em um paciente que vai ter uma equipe que vai ter uma equipe que seja previamente treinada para que você possa retornar. Uma criança é muito mais leve e muito mais fácil de pronar. Um paciente obeso é muito difícil pronar. Então é uma medida que vai ser feita com segurança e com equipe treinada. e a pronação tem que ser feita por pelo menos 16 horas. Então assim a pronação vai adequar a ventilação que vai ter nesse paciente que vai ter uma ventilação mais eficaz e vai distribuir melhor a água extravascular do paciente e também vai diminuir melhor a secreção. Ele vai ter um efeito na pressão pleural e na compensação da pressão transcommonar e tem a capacidade de retornar funcional do paciente. Quando você tem uma situação pronona você diminui a pressão pleural dorsal ventral então assim você diminui a pressão entre o alcárido do pulmão você gera uma ventilação mais homogênea e tende a ter menor hipersistensão e tende a ter menor colapso pulmonar. Em posição supina pressão cardíaca em cima do pulmão e a compressão do diafragma em cima do pulmão. Então basicamente seria isso. Nosso pulmão funciona como se fosse um triângulo e nossa caixa torácica é como se fosse um cilindro. Quando eu pego o triângulo e jogo dentro do cilindro a parte mais inferior fica achatada e a parte mais superior fica distendida então as bolinhas ficam mais altas ficam maiores. A ventilação da gente tende a ser mais que a região posterior porque eu tenho mais a área de troca do que na na parte superior. Quando eu boto efeito a gravidade a parte posterior tende a ficar colapsada ela tende a ficar fechada pelo peso do pulmão pelo peso do líquido pelo peso do edema e a parte superior tende a ficar aberta. Quando eu mentiro o paciente acaba que eu faço tudo com o índice paciente então eu não consigo mentir na parte de baixo que ela está fechada todo o ar se concentra na parte anterior. então isso vai gerar hiper distensão nessa área aqui levando lesão hormonar e eu não consigo mentirar a base. Quando eu faço a pano desse paciente eu consigo mais ou menos adequar essas duas coisas. Eu consigo fazer com que a área gravitacional que é essa parte aqui que fica achatada naturalmente receberia menos A e a parte que tem mais área de troca receberia mais A então só com a manobra de planação do paciente eu consigo fazer um recrutamento hormonar e conseguir fazer um quebe bem tido de maneira melhor. Então essa é uma estratégia muito boa inclusive nesse aumento de pacientes com coronavírus. Então eu consigo melhorar muita ventilação desses pacientes com a posição prona. Aqui se eu estou tomando a feia do paciente com Sara você vê aqui posição supina e com recrutamento de pipe você conseguir melhorar a parte posterior que é a parte gravitacional dependente com o recrutamento de pipe e aqui com posição prona. Geralmente a pipe que a gente usa na prona tende a ser mais baixa do que a pipe tem que ter no uso supina e sempre que você tornar o paciente o ideal é que você retitule a pipe para você não gerar interdistensão. Então de recomendação do consenso de ventilação mecânica a posição prona deve ser feita por pelo menos 16 horas do paciente que tem decoacinação menor do que 150. Só para um comparativo o consenso de ventilação mecânica tanto da linha como da sociedade da quimimologia recomenda que você use o bloqueio neuromuscular nos pacientes que tem índice abaixo de 120. Então teoricamente a gente deveria pensar em pronar os pacientes antes de bloqueá-los. Como o uso do bloqueio neuromuscular é mais simples do que a promoção recomendo isso fortemente nos pacientes que não estão conseguindo manter uma alteração estável e pronar nos pacientes que tem os serviços que tem segurança que não ser feito. quando eu vou tirar o paciente da ventilação mecânica também já que a gente colocou na ventilação mecânica o paciente melhorou e estabilizou mais quando eu vou iniciar o desnome do ventilador. Então você não tem nenhuma intervenção nesse paciente programada se ele está mais estável ou dinamicamente com droga abalatina em dose alta e já está em dose menor melhorou nível de consciência para manter patência de vida aérea que deteia o quadro que causou que disfunção tem o centro respiratório preservado que já está mais equilibrado do ponto de vista metabólico inspecção entre o paciente de ventilação mecânica eu posso fazer teste de respiração espontânea que é o teste para avaliar se o paciente consegue ficar sem o ventilador tanto em tubo T que seria um tubo desconectado da ventilação mecânica como no ventilador o uso de tubo T nesse momento vai gerar aerosol para o ambiente então ainda é o que não usa esse tubo T em todo o teste de ventilação em teste de respiração espontânea se vai ter ventilação mecânica e mesmo nos pacientes que conseguem passar no teste de respiração espontânea eu tenho uma falha em torno de 32% isso nos pacientes não coronavírus então nos pacientes que não coronavírus é bem capaz disso ser um pouco maior para a distribuição de precoces então vê se o paciente tem frequência cardíaca controlada tem pressão controlada a oxigenação mesmo se mantendo estável com a F2 malato de 65 com a FI abaixo de 40 e a FI abaixo de 8 se ele já está equilibrado se ele consegue proteger vias aéreas esse é um ponto muito importante quem está usando sedação em dose muito alta usando bloqueador neuromuscular com o tempo prolongado então é normal que o despertar dos pacientes não seja muito tranquilo então antes de estudar o paciente ter uma noção maior de que ele está mais acordado que ele está esperando melhor e que ele tem uma pressão inspiratória aumentando que menos 40 a pressão inspiratória vai dar uma informação em relação a força muscular enquanto ele consegue puxar o índice top dos pacientes normais abaixo de 105 mas talvez ele tenha que puxar um ponto de corte um pouco mais baixo para isso para ter uma segurança maior o índice top ele vai avaliar a respiração rápida e superficial então ele vai fazer uma relação entre a frequência respiratória do paciente e o volume que ele consegue fazer se ele está fazendo uma frequência respiratória baixa com o volume bom esse índice é bom isso quer dizer que ele está conseguindo fazer impulsões com o volume alto com frequência mais baixa se o paciente você coloca uma testa de inspiração espontânea ele começa a entrar em fadiga então naturalmente o volume que ele está fazendo vai cada vez diminuir mais e a frequência respiratória para compensar a carga do volume vai aumentar então você vai ver o paciente aumentando os pontos respiratórios dele então para avaliar a extrobação do paciente avaliar a força muscular que ele está sofrendo e que o sistema respiratório está conseguindo compensar então avaliar a doença pulmonar a extroção cardiovascular complacência da caixa torácica para se ele tem alguma extroção da caixa torácica avaliar a musculatura respiratória do paciente avaliar o drive que seria a patência de respiração desse paciente e ver se ele não tem nenhuma alteração neuromuscular que impeça isso então os pacientes que a gente vai estudar os pacientes com irmãos simples são aqueles que fazem apenas um teste de respiração espontânea e o TRE ele já consegue ser estudado os pacientes com irmãos difícil são aqueles que fazem até 3 TREs com menos de 7 dias de ventilação mecânica após o primeiro TRE esse aqui esses dois primeiros casos não são casos que a gente está vendo os pacientes com coronavírus esses pacientes estão ficando pelo menos 10 a 15 dias em ventilação mecânica então a gente tem esse ânimo prolongado um paciente que a gente não consegue tirar rapidamente de ventilação mecânica ele passa mais de 7 dias em ventilação mecânica o tubo T você coloca o paciente em respiração espontânea e ele fica respirando com o tubo o tubo é menor do que a nossa traqueia então naturalmente ele gera mais exposto para o paciente então o teste de expiração em tubo T é um expulso maior do que o paciente com suporte ventilatório o ideal é que a gente não utilize nesse momento porque você coloca o paciente e retira a sua espontânea no ambiente e vai fazer um aerosol então o tubo T não deve ser utilizado como um mecanismo ventilatório e tem que ter com o desmame ainda tem mais colapso ao velar precisa ter menos pressão então entende aí fechando o pulmão não tem pressão respiratória que gera mais colapso ao velar gera mais que sobrecarga no paciente para ser um teste em tubo T é um teste de expulso maior do que seria o teste de respirar sozinho você sai da ventilação mecânica e tem que sair de tudo para nada sai de um suporte ventilatório não ajuda a ventilatória para nada para ajuda nenhuma e você não consegue monitorizar nada você não consegue ver o volume que ele está fazendo você não consegue analisar a frequência respiratória de maneira correta então você fica bem sem parâmetros uma outra maneira para ter um paciente em cipap que você coloca um nível de pressão só nesse paciente e deixa ele ventilando a vantagem seria evitar colapso ao velar então assim você tem a assistência parcial evitando que o paciente tenha um colapso e a desvantagem é que você não monitoriza nada você não vê o volume que o paciente está fazendo nem a frequência são garantidos você não consegue organizar isso o modo de ventilação de limão e a impressão de suporte é o melhor modo de ventilação possível nesse momento se você consegue manter o paciente tendo contração muscular você vai ter o esforço dele você vai ter a ciclase de maneira espontânea que a ciclase vai ser feita a redução do pique de fluxo quem vai manter esse fluxo é a contração muscular do paciente e aí vai conseguir ter análise gráfica de como esse paciente está ventilando você coloca o paciente em impressão de suporte com suporte mais baixo acaba que a gente vai conseguir ver se está aumentando o esforço diminuindo o volume e aumentando a frequência respiratória e se está ficando melhor adequado acaba que a gente vai mais ou menos estimar quanto de pressão de suporte para cada paciente o teste de respiração espontânea é feito com delta de pressão que seria a pressão de suporte em torno de 7 a 8 geralmente tubos mais finos tubos 7, 7,5 que ainda geram mais resistência então é o ideal que a gente faça o teste de respiração espontânea de pressão de suporte com delta de pressão em torno de 8 tubo 8,5 tubo 9 são tubos maiores que ainda geram menos resistência então você pode fazer um teste de respiração espontânea com pressão de suporte com um delta de pressão um pouco menor com delta de pressão em torno de 7 certo pessoal espero ter ajudado vou deixar aqui o meu e-mail qualquer dúvida qualquer coisa queiram aprofundar mais na aula ou para discutir mais podem mandar um e-mail bem pessoal espero que tenham gostado da aula o intuito é ajudar nesse momento muito complicado mesmo essa ventilação mecânica nos pacientes com coronavírus é muito difícil então é muito importante que a gente escuta a ventilação mecânica com a fisioterapia que todo mundo esteja mais colado nesses pacientes mesmo deixei no final da aula meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida alguma sugestão até mesmo que eu discutir algum caso pontual fico disponível para isso um abraço pessoal assim que eu ia